Existem tantas outras coisas pra diretoria do Flamengo se preocupar E o Marcos Braz vem falar de grama sintética Vem falar de torcedor que tá fazendo manifestação, diretoria que tá fazendo manifestação Cara, vai cuidar das famílias Vai dar um suporte melhor pra tudo que aconteceu aí Se preocupa com isso, deixa os torcedores, deixa a direção e deixa a gente quieto Ninguém tá mexendo com vocês, cuida da vida de vocês Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal E vamos aos fatos Cara, é impressionante como as pessoas dos outros clubes, né Elas estão incomodadas com as atitudes dos torcedores palmeirenses Da direção do time do Palmeiras Dos jogadores, do técnico De toda a estrutura que envolve o Palmeiras Tudo que envolve Sociedade Esportiva Palmeiras realmente é algo que se torna polêmica, né Essa do Marcos Braz agora, depois do Real Madrid pode esperar Ele defeca pela boca mais uma vez e fala águas Depois também do gramado sintético Onde muitos reclamam, inclusive o ídolo do próprio Flamengo Que destruiu o seu joelho e não foi no gramado sintético Reclama do gramado sintético Acho que eles deveriam se preocupar em comprar um estádio Eles deveriam se preocupar em ter algo pra eles poderem reclamar de verdade Agora vão reclamar da torcida do Palmeiras por estar fazendo manifestação É demais, cara Vocês provavelmente já viram o vídeo Mas eu tenho que me desabafar aqui pra vocês Até porque eu gosto muito do comentário de vocês Pra saber o que vocês pensam dessas atitudes bizarras, medonhas Que principalmente o Flamengo tá querendo ter Diante ao time do Palmeiras, diante à torcida do Palmeiras Essa rivalidade que eles querem construir de qualquer jeito Eles fazem de tudo pra ter uma rivalidade com o Palmeiras Já que lá no Rio de Janeiro não tem nenhum time pra ter rivalidade Inclusive o próprio Flamengo que é uma bagunça tremenda lá dentro Nosso time, por tudo que nós reclamamos Uma coisa ele tem de fato, ele é organizado Algo que lá no Flamengo não tem organização nenhuma Começando pelo diretor de futebol de lá Que não sabe nem o que fala Se liga aí A CBF foi dura na resposta O Palmeiras foi mais duro ainda No que passou pra imprensa O que não pode acontecer Que a gente Nós estamos com quantas rodadas aí Me ajudem aí 13? 13 13 pra 14 rodadas O que não pode Pela extensão ainda que falta no campeonato Se possa ter uma pressão Dessa em cima Em cima da arbitragem E da comissão de arbitragem Pra que Falando que o sistema O sistema não interessa Do Palmeiras ser campeão duas vezes O Flamengo foi campeão duas vezes Agora aí é pouco aí Enfim, é muito preocupante E mais preocupante ainda Eu não quero ser irresponsável No que eu vou falar Mas é mais preocupante ainda Torcida do Palmeiras Vim fazer Pressão Aqui na CBF Porque também Se o Flamengo Se a gente acordar aqui Querendo fazer pressão Imagina A torcida do Flamengo Querer fazer pressão ali na CBF Eu acho que Não vai ser bom ali Pro hospital em frente Não vai ser bom pra Não vai ser bom pra nada Ali Nem pro Barra Shopping Vai chegar lá no Barra Shopping Então assim A gente tem que ter cuidado No que Em algumas Explanações Exposições Pra que a gente Não possa tirar E tirar uma Uma Às vezes Uma Uma reclamação Fora de um tom Que possa Pra um caminho Que ainda Tá muito cedo Pra que Esteja No tamanho Dessa gravidade No meu entender Fora um gravíssimo Volto a falar É um problema Do Palmeiras Com a CBF Mas assusta Pelo tom Das palavras Pelo tom Do que foi escrito E pelo Por essas Outras situações Que eu falei É assustador Mas a gente Não está É Não acompanhando A gente está Atento E espero Que Quem cuida Da arbitragem Espero que O presidente Da Comissão de Arbitragem É Se está Dentro de um processo De protocolos Lá Que siga Tentando melhorar Sempre Mas sem Ajoelhar Pra nenhum Tipo de De Forçação De barra Só complementando Aqui o que o Que o Marcos Falou Assusta Eu acho Que a CBF Primeiro Fazer uma declaração Aqui Que a gente confia Plenamente Na idoneidade Da instituição Dos seus profissionais E também Na competência E idoneidade Do presidente Da comissão De arbitragem Do Wilson Seneme Dos profissionais Que trabalham No departamento A gente tem Essa confiança Agora A regra Do jogo E aí eu não estou Falando Dentro do campo Eu estou falando Dentro do que pode ser Feito Fora do campo Ela tem que ser Muito clara E as punições Tem que ser Muito severas Pra quem não Respeita a regra Do jogo Questionar Lisura E idoneidade Publicamente Das pessoas Que trabalham lá E dos árbitros E das decisões Eu não estou falando Que não tem erro De arbitragem Pode ter erro De arbitragem Pra todos os lados E acontece Como a gente erra Como o treinador erra Como o jogador erra Como o quarto árbitro erra Bandeira erra O VAR erra Tudo isso pode acontecer Questionar Idoneidade E lisura Em busca de benefício Esportivo É inaceitável E tem que ter Punição dura Tem que ter E a CBF Tem que ser Muito dura Ao traçar Essa linha Da regra do jogo Se não Vira bagunça